Com muita determinação e paciência, Baião vem superando as enormes dívidas e todas as situações caóticas acumuladas ao longo dos anos. Completamos 100 dias de governo e podemos dizer que nada tem sido fácil, mas temos buscado um formato de gestão que saiba ouvir para fazer melhor. E já percebemos bons resultados, como na área da saúde, que hoje oferece um atendimento mais ágil para a nossa gente. Preparamos as unidades de saúde da família para vacinação contra a Covid-19. Adquirimos equipamentos médicos e remédios, além de medicamentos básicos para a nossa população. Na educação, após quase um ano sem nenhuma proposta de retorno das aulas, a Prefeitura conseguiu implementar o programa de aulas remotas. Nossas escolas hoje recebem manutenção e limpeza. Devolvemos a dignidade de nossos servidores, garantindo salários em dia para efetivos e temporários. Na cultura, conseguimos a aprovação de vários projetos, dando apoio aos nossos agentes culturais, o que resultou em mais de 600 mil reais na economia do município. O carnaval foi em casa, mas levamos até os baionenses o melhor de nossa produção musical e as companhias de botos, que emocionaram a todos. A cultura baionense ganha novo ânimo, renascendo através de documentários e fotos que valorizam o trabalho de nossa gente, ajudando na renda aos agentes culturais. Na infraestrutura, tivemos a manutenção do Porto da Balsa, no bairro do Limão e Porto da Varginha, A construção de pontes nas vilas, manutenção da ladeira do Ituquara, ação emergencial no lixão, recuperação de uma caçamba e retroescavadeira, ação emergencial na estrada da colônia Magalhães Barata. Na parte do urbanismo, conseguimos colocar a coleta de lixo com mais eficiência. Implementamos o projeto Quem Ama Cuida, onde vários bairros tiveram suas ruas revitalizadas, através de limpeza e rosagem, manutenção do sistema de água e estamos terminando a instalação da nova iluminação das avenidas Santos Dumont. No meio ambiente, a ação emergencial no lixão, fiscalização da extração de madeira e conflito de terras, apoio em ações de cumprimento aos decretos municipais de combate à Covid-19. Na assistência social, tivemos entrega dos produtos adquiridos da Agricultura Familiar de Baião, pelo Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, e criamos a equipe do programa Criança Feliz. Na administração, tivemos recadastramento dos servidores. Na agricultura, fizemos o planejamento e ações com as comunidades, atividade realizada com a cooperativa Amônia Agroindustrial. No Instituto de Previdência, colocamos os proventos em dias, inclusive o de dezembro de 2020, que não foi pago pela gestão anterior. Na fazenda, criamos um calendário de pagamento dos salários até o dia 10 de cada mês. A situação ainda é difícil, mas com força e seriedade, iremos transformar Baião e dar à nossa cidade a cara que ela merece, a cara da felicidade. Cidade bonita é onde vive um povo feliz, e só é possível ser feliz com dignidade. Ainda estamos no início, sigamos juntos por um novo tempo! Ainda estamos no início, sigamos juntos. Ainda estamos no início, sigamos juntos.